Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rubi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Mas quero minha banca elevada no sub Barulho é muito doido, vou gerir uma panelinha Cô tá ligado Matuinha, troca da meinha É tudo que eu encerro logo muito ar O muito ar acabou em sua panelinha, vem só cá Vai foda em fora Barulho é muito doido, que é rima, que é rima e fora Tá ligado meu parceiro, mais que é comum Barulho é doido, tá ligado? Tanque, neta, pô, peruca, não Barulho é sério, desimprovisado Unico é ron, chegando em rola, deixa aqui só no legado Se liga meu parceiro, a rima é rara A porra da alma do seu boné é mais louca de a sua cara Cê tá ligado irmão parceiro, a rima é louca E esse Deus veio com boné na boca Porra, não tô entendendo nada pra medir Por isso eu vou fazendo, sabe, aqui no sapatinho Só pra criança você é meu amor Ei, Cetão, três reais, meia hora, me pula, pula Pula, mulher, espero, meu irmão Seu cristal, eu vou chegando, sabe, junto com os irmãos Morando, querendo, querendo, querendo Vamos pro outro, mas já volta pra casa, meu raposo Ai, porra, 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 porra É tipo assim, eu tinha do meu estômago Agora, eu tinha do meu estômago Com a mão no ombro Faz aí, minha jova do neleu Tá tudo todinho, vai aí, seu viol Ai, é tipo do seu suco Eu te sigo aí, perdi a mulher do muio oito Sabia porque você não ia pra cama Perdi a mulher do nojinho, que eu me sento ruim de cama Gostar aí, sua boa gosta Porque eu tinha do meu diabo, agora, abençado os postos, atalho Ouvindo do meu dia Eu me agradeci agora, fazendo o que eu queria ser Você é TDR Porque eu ando no espelho Arriba aqui, você é TDR Eu amo todo fogo, é TDR Todo mundo dá rampo, otário Você é TDR tornam, 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 tornam. Esse aqui é o casal, lembrei. Eu sou um irmão o anel, agora minha arma está indo. Porque eu sempre era assim, eu ficava escutando a Alexandria. Eu não era alguém aqui pra constar. Eu vim chegando aqui agora pra gente lá. Eu vim mandando um copo reto aqui nesse universo. Eu vim agora mandando um aqui, ó, super perto. Porque eu não ia constar em uma moral. Porque eu vim chegando com torções surreais. Você tá ligado? Eu vim chegando agora. Eu vim mandando agora a minha rima que eu vim embora. Você é roqueiro? Sempre vai ser. Porque eu vou chegar aqui pra falar pra você. Eu só sei o que foi. Você tá ligado por hoje? Eu fiz uma coisa no que a cura deu. Você é otário. Eu vim aqui chegando. Eu vim aqui agora chegando com os cunas. Agora eu vim mandando um verso. Sabe aí porque eu vim mandando aquilo pra minha verso. Agora eu vou descoachar. Eu vou descoachar. É oê vai morrer. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Você, seu merda, cê tá ligado, vagabundo já rima que vai de queda Cê falou do Yang, eu sou de jeito homem É você que come ele ou é ele que te come? Deixa que cê pela safra, o menor Cê sabe o freestyle, você é fraco Bagulho é doido, na moral, eu te destaco, na moral Tá ligado, parceiro, eu me destaco, sem freestyle Parceiro, eu chego tranquilão Eu vou chegando, meu parceiro, sabe, junto com o zinó Tá ligado, então vai pra puta, pariu Cê falou da TBL, te pergunto, qual é a trio? Quem é você? Quem é a eduarda? Não conheço, ninguém é muito resíduo Não conheço pra caralho Bagulho é muito bom, tá ligado, eu faço o filho improvisado, eu atrapalho Se liga menor, seu tempo não Se liga, vagabundo, eu faço na disposição Olha só como é que eu faço, beijadão Felipe, eu faço agora, moleque, seu cabelo, bote sua cara no chão Cadê a eduarda? Rapaceada! Cadê a eduarda? Barulho para quem gostou mais da rima do MC Cléu Barulho para quem gostou mais da rima do MC NT Para a firma MT Hoverulho para quem gostou mais da rima do MC Boa! Tchau!